E o Ministério Público Federal recomendou a Prefeitura e a Câmara de Vereadores de Marechal Deodoro, em Alagoas, que garanta cotas étnico-raciais em concursos públicos. O repórter Márcio Fontenelle tem as informações. A recomendação foi enviada depois que o MPF recebeu denúncias sobre a falta de vagas destinadas a cotas para negros, pardos, indígenas ou quilombolas, no concurso público para cargos efetivos do município de Marechal Deodoro, em Alagoas. Entre outros pontos, o documento pede que seja apresentado um plano para a inclusão do sistema de cotas que abranja até um edital que já foi publicado na cidade.